Eu já falei pra você o que eu gostei, mas o que eu não gostei no Xbox Series X? Vem comigo, vou te mostrar. Alô galera do Gwik, eu sou o Gottkos e você tá no Detonando Gwik, melhor canal tecnologia pra games. A gente tem trazido aí muitos conteúdos do Xbox Series X, conseguimos pegar o aparelho com antecedência, fizemos já várias análises, mostramos pra vocês a análise completa do console com voltagem, com medição de calor, de ruído. A gente também já fez live mostrando a experiência ao vivo pra você desse console. A gente já fez também vídeos em relação ao armazenamento do SSD que se mostrou não só um problema do Series X, mas pra todas as gerações. Tudo isso você pode acompanhar aí no canal e os cards vão sendo aí distribuídos durante esse vídeo. Ou você pode ir direto na nossa playlist sobre Xbox Series X. Hoje eu vou me reservar a falar exclusivamente das coisas que eu não gostei no console. Por que eu não falei antes sobre isso? Simplesmente porque nós estávamos focados realmente nas análises e nas coisas mais importantes pra trazer ao público. A experiência de gostar ou não gostar de alguma feature ou de alguma coisa não está diretamente ligada a uma análise. É uma coisa comportamental. Hoje é um vídeo pessoal e também um vídeo que depois de muitos dias aí com o console eu pude perceber. Mesmo porque o console sofreu várias atualizações de firmware durante a estadia dele aqui conosco. E também vários jogos foram otimizados durante o percorrer. Então não dava pra você realmente falar o que era algo que você não gostou. Mesmo porque no dia seguinte poderia ser corrigido, melhorado, aprimorado. Enfim, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e vamos bater um papo aí sobre umas questões a qual realmente eu esperava mais ou faltou no Xbox Series X. Vamos lá então. Vou começar com pontos leves até chegar num ponto mais crítico aí. O ponto mais leve de todos, é claro, é óbvio, é lógico, é a questão da dashboard. Nem pela questão dos 1080p ou estar em 4K, mesmo porque realmente acredito que ela deveria estar em 4K tratando de um console poderoso. Mas é compreensível também do ponto de vista de estratégia de marketing e também de deploy da própria Microsoft pro Xbox, que ela quis normalizar toda a sua experiência de dispositivos que ela possui, incluindo os Xbox, incluindo o aplicativo Xbox pra PC e principalmente incluindo a xCloud também, que vai entrar no circuito aí um dia no Brasil, só Deus sabe. Bom, enfim, dessa forma a gente pode falar que o motivo maior, eu acredito, sobre manter em 1080p é pra normalizar a experiência em todos os devices. Lembrando que é uma dashboard que basicamente é um request de informações online. Pouca coisa ela tem das funcionalidades, tirando configurações e operações internas, mas basicamente quase tudo que aparece ali pra você é um request de online. Então, aquela informação que as pessoas colocaram no Reseteira ou no Reddit, falando que era pra economizar memória, não faz sentido nenhum, mesmo porque as imagens poderiam estar em 1080p até 720p e as fontes, resolução e design completo seria melhor o aproveitamento em 4K. Portanto, eu acredito que seja uma decisão por normalização e também porque a Microsoft trouxe o conceito aí de colocar a plataforma em cima dos devices, portanto você tem toda a sua experiência em qualquer dispositivo que tenha a plataforma Xbox. Acredito que a ideia seja essa. No entanto, acaba decepcionando um pouco pelo poderio do console. Outra coisa que é essa estratégia de colocar a plataforma acima de tudo e manter as dashboards aí e as funcionalidades parecidas, claro, tem uma coisa ou outra, principalmente o Quick Resume, que é uma particularidade do Series S e do Series X, mas nós temos aí uma aparência muito semelhante igual à experiência Xbox da atual geração. Isso não é ruim, pode ser alguma, é uma experiência boa e estável, no entanto, tira um pouco do glamour, da coisa nova, das novidades, de você ver já um aspecto totalmente inovador quando você liga, tirou aquele tchan de nova geração, de equipamento novo, você abrir e ver basicamente as mesmas coisas da maneira que era na atual geração. Voltando a falar, é totalmente entendível do ponto de estratégia manter a usabilidade idêntica em qualquer plataforma, mesmo porque isso facilita o acesso do usuário em qualquer plataforma que ele vai. No entanto, é claro, é óbvio, é lógico, como consumidor e como game, aí a gente está acostumado a várias gerações e tudo muda, foi um pouco decepcionante não ter mudado nada. Isso é uma opinião exclusivamente pessoal. Outro ponto interessante aí que eu queria destacar, que teve um mau aproveitamento, não é nem um ponto negativo, mas acredito que teve um mau aproveitamento, a gente sabe que durante todo o ano de 2020 foi extremamente caótico e complicado as questões de lançamento de jogos. Tivemos pouca coisa, muitos adiamentos, Cyberpunk 2077, que o diga, e a gente sabia que as experiências da nova geração logo no início estariam bem limitadas por conta de toda essa ausência de jogos que nós tivemos aí durante a geração. A própria Microsoft acabou adiando o Halo, o Infinity, que iria ser lançado com o console, então a gente verifica, aliás, o ano de 2020 eu acho que não foi bom para ninguém em vários aspectos, então é totalmente compreensível. Mas pensando nisso, eu acredito que deveria ter sido feito um esforço maior, principalmente nos retrocompatíveis dessa geração, não retrocompatíveis 360 ou Xbox original, mas dessa atual geração. Mesmo que não tivessem aí uma total roupagem nova, utilizando todas ou pelo menos 60% da tecnologia do console, pelo menos deveriam ter trabalhado mais com as publishers, para ao menos fazer um desbloqueio de FPS, principalmente para os jogos mais ripados, para os jogos mais bonitos. E você vê que é um desaproveitamento total no console, como ele não modifica absolutamente nada. E aí todos nós entendemos e já sabíamos disso, é claro, é óbvio, é lógico, eu mesmo já tinha falado antes do lançamento para vocês que os retrocompatíveis não teriam modificação, a não ser que as próprias publishers e desenvolvedores mexessem neles, mas eu achei que faltou um pouco de esforço para que isso acontecesse mais, já pensando que nós não teríamos grandes novidades para o final do ano. É claro, é lógico, a gente tem Watch Dogs Legion, Dirt 5, a gente tem Assassin's Creed Valhalla, quem sabe aí rezando e orando muito Cyberpunk 2077, nessa atual geração, tem aprimoramentos aí de Avengers para dezembro, nós temos aprimoramento de próprio Destiny, né, que vai lançar a nova expansão para dezembro, tem várias coisas acontecendo, mas mesmo assim eu acho que a experiência ficaria mais completa se pelo menos tivesse pegado alguns títulos muito bons e pelo menos, ao menos, fazer o desbloqueio de FPS desses títulos, que normativamente dá um trabalho, é claro, mas não tanto quanto aprimorar completamente um jogo. Então, eu achei que faltou um pouco dessa experiência e de um esforço maior com as publishes para trazer mais jogos com ao menos desbloqueio. No entanto, é claro, é óbvio, como eu já disse aqui no relato da minha experiência, você tem um ganho principal nos retrocompatíveis que não foram otimizados, é através do SSD, porque te dá uma experiência melhor de loads, ou seja, então de qualquer jeito você tem um pequeno ganho, mas poderia ser mais. Você sente que o console nem esquenta com esses jogos, então você sente aí uma subutilização computacional com esses jogos e você olha e fala, porra, podia ir muito mais do que está indo, justamente porque o console tem especificações bem poderosas e interessantes. Falando em Quick Resume, ele é realmente uma funcionalidade muito boa e você consegue manter vários jogos abertos, isso é ótimo, inclusive, para você intercambiar entre jogos, conversas online, ou sair de um aplicativo e ir para um jogo, de um jogo para um aplicativo, ou seja, a experiência realmente é funcional com essa tecnologia. No entanto, até o dia 6, que foi a última atualização, ele não estava disponível para todos os jogos, aumentou a quantidade, então talvez aí, eu não sei se vai ter uma atualização de hoje para amanhã, que amanhã é a data oficial de lançamento, então eu não sei se vai ter uma atualização para o consumidor, mas não vai ser todos os jogos que vão funcionar no Quick Resume. Apesar de ter uma quantidade bacana, alguns jogos ainda não estão funcionando no Quick Resume, você coloca e ele não vai acionar. Então eu acho que faltou um pouquinho mais de empenho também na própria funcionalidade. Outra coisa do Quick Resume, que ficou ainda em aberto, e nós não tivemos nenhuma resposta ainda, em relação à parte que, mesmo em Standby, se você aciona e mantém jogos no Quick Resume, a sua banda de internet para download, ela diminui. Como eu já disse, é um comportamento normal do funcionamento do console. Quando existe um jogo ativo, ele vai diminuir o recurso de download, para priorizar. Mesmo que o jogo for single player, ele sempre vai fazer isso para priorizar os recursos para o jogo. No entanto, isso acontece mesmo em Standby, e os jogos não estando ativos. Então, se você simplesmente deixar na dashboard, deixar em Standby, e manter jogos no Quick Resume, baixa bastante a sua taxa de download. É claro, é lógico que isso não chega a ser um problema, impeditivo de nada. É só simplesmente você encerrar os jogos, e ela volta à banda normal. Mas mesmo assim, se você esquecer por algum momento, deixar jogos no Quick Resume, e junto com o download de um jogo, que realmente você quer que baixe rápido, para você já ter experiência dele, um lançamento, por exemplo, um Assassin's Creed Valhalla, muita gente vai comprar o console, e esse jogo, é óbvio, é claro, é lógico, você vai ter que acabar esperando um pouco mais, ou se você vai ter que lembrar, que tem que desativar o Quick Resume. Então, isso faltou um pouquinho mais, dizê-lo nessa parte. Acredito que isso deva se resolver, com os updates. É claro, é óbvio, é lógico, muita coisa, inclusive a quantidade de jogos, como eu já falei aqui. Mais para frente, vai entrar inúmeros e inúmeros jogos, vai entrar, mas eu acho que o começo, como a gente não teve grandes jogos, e como foi esse ano, eu acho que devia ter entregue mais funcionalidades, como nós já não tivemos a mudança da dashboard em si, visualmente, aquele aspecto de novidade, deveria ter entregue mais novidades, para a pessoa se sentir, eu acho, mais agradável, olhando como consumidor, eu esperava ver mais coisas, ter mais acesso às coisas, e eu vou ter que esperar um pouco mais, para ter essas experiências, então, acaba sendo aí, um ponto negativo. Agora, é claro, é óbvio, é lógico, é um ponto muito interessante, a qual, é impressionante, como, é difícil até falar, porque a engenharia mecânica, né, de montagem do console, ela é incrível, ela é realmente incrível, é muito inovadora, a gente tem duas PCBs, a gente tem uma placa, de dissipação no meio, nós temos um dissipador grande, tudo isso, conduzido por um fã, completamente proprietário, do console, e funciona muito bem, vocês viram nossos testes, quando chegar os consoles na casa de vocês, se vocês compraram na pré-venda, vai começar a chegar amanhã, talvez, o dia chegou, vocês vão ver que realmente, é funcional tudo isso, só que, aquele detalhe, que talvez ninguém viu, ouviu, mas deixou, enfim, eu achei que é super importante, e esse é um ponto, extremamente crítico do console, na questão da usabilidade física dele, que é o que? A parte superior do console, quando você mantém ele em pé, como ele está aqui agora, a exaustão é feita por cima, então nós temos aí, as arestas, os buraquinhos de saída de ar, esse buraquinho de saída de ar, tem um contato direto, com o fã abaixo, só que também, ele é muito grande, dá para passar uma caneta Bic, pelo buraquinho, entendeu? E são vários buraquinhos, isso quer dizer o que? Se você tem crianças, você tem animais, isso pode ser um problema, de usabilidade para você, é claro, é lógico que, como qualquer aparelho, se caísse qualquer tipo de água, ou líquido, independente de onde estaria o buraquinho, ele iria se prejudicar, mas aqui se cair alguma gota, você está lascado. Então foi um dos pontos que realmente, esse daí começa a ser um pouco preocupante, eu acho que é o mais crítico, de tudo que eu apontei, tudo que eu falei, pode ser melhorado com atualizações, pode ser melhorado, com o tempo, os jogos podem ir chegando cada vez mais, e você começar a ter a real experiência, mas esse ponto, é só na próxima versão do console, ou seja, o Xbox Series X, e Slim, aliás, cuidado, para você não colocar um pano, em alguma coisa, não pode tampar aquela saída de ar, porque é a exaustão do console, você vai sobreaquecer ele, tá bom? Esse realmente foi um ponto da engenharia, a qual é tão perfeita, que eu acho que isso escapou de uma forma, é muito, porque é muito besta de solucionar isso, né? Bom, esses foram os pontos aí, que eu não gostei no console, espero que vocês tenham gostado do vídeo, como vocês viram claramente, nenhum dos pontos denigrem, em nenhuma forma, o console, e para você, a dica mais importante, cuidado com a parte de cima do console, porque se cair um parafusinho lá, é bem, beleza? Muito obrigado por todos, eu sou o God Cause, e até a próxima. e até a próxima.